Salve, salve Maria, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando a nossa novena, a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, Nossa Mãezinha Querida, que nas suas aparições, a Santa Catarina Labore nos deu o sacramental da Medalha Milagrosa. Eu quero acolher com muito carinho você que, a partir de hoje, começa esta novena junto com o Padre. Cada dia estaremos rezando por uma intenção especial, estaremos também abençoando a água, que você já possa ir preparar o seu copo com água para beber da água abençoada. E vamos iniciar a nossa oração do primeiro dia desta novena, nos perseguindo com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para bem rezarmos a nossa novena, convido você a rezar junto comigo o ato de contrissão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hoje, no primeiro dia da nossa novena, a nossa intenção especial é pelos filhos. Por isso, eu convido você, pai, você, mãe, que está iniciando essa novena junto com o padre, a rezar hoje, especialmente pelo seu filho, pela sua filha, pela sua família. Oração inicial. Rezemos juntos. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que as pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, diante de vós nos colocamos durante esta novena e vos apresentamos as nossas necessidades. Intercedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que, confiantes, vos solicitamos, para a maior glória de Deus, uno e trino, louvor do vosso nome e o bem de nossas almas. E, para melhor servirmos ao vosso divino Filho Jesus, inspirai-nos o desejo de não pecar e dai-nos coragem para testemunhar a fé. Amém. E, neste momento, apresente a graça que você deseja receber pela intercessão de Nossa Senhora das Graças. Reflexão do primeiro dia da nossa novena. A primeira aparição. Contemplemos a Virgem Imaculada em sua primeira aparição a Santa Catarina Labouré. A piedosa noviça, guiada pelo seu anjo da guarda, é apresentada à Imaculada Senhora. Consideremos sua inefável alegria. Seremos também felizes como Santa Catarina se trabalharmos com ardor na nossa santificação. Viveremos a felicidade da eternidade junto a Deus se tomarmos a nossa cruz de cada dia no seguimento de Jesus. Mãe querida, neste primeiro dia desta novena a vós dedicada. Ó Senhora da Medalha Milagrosa, em vossas mãos queremos colocar cada um desses filhos e filhas que rezam conosco esta novena. De modo especial, neste primeiro dia colocamos todos os filhos, sobretudo aqueles que precisam de conversão, que precisam se voltar para os caminhos de Deus. Ó Mãe bendita, eu te entrego esse pai e esta mãe que, começando esta novena, hoje clama e pede por seus filhos proteção, saúde, livramento dos males. Acolhei, ó Mãe, a súplica deste pai, desta mãe que pede por seus filhos. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Rezemos juntos a oração à Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa santa e maculada conceição, pura e sem mancha. Ó puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. E agora, a oração final do sacerdote. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa, socorrei os fiéis que se alegram com sua proteção e que fazem esta novena. Livrai-os de todo mal neste mundo e concedei-lhes abundantes graças e, por fim, a suprema graça das alegrias do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim, chegando ao final do primeiro dia da nossa novena, eu quero invocar sobre você e também sobre a água que você apresenta neste momento, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Infundi, Senhor, por intercessão de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa, a virtude da vossa bênção sobre esta criatura a água, para que todos aqueles que dela beberem recebam a saúde do corpo, a saúde da alma e o livramento de todos os males e que desça também sobre você, sobre a tua casa, sobre as intenções pelas quais você faz esta novena, a bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada. E assim nós chegamos ao final desse primeiro dia da nossa novena. Desejo que você fique no colo da mãe. Amanhã, com a graça de Deus, estamos aqui para rezarmos o segundo dia da nossa novena. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.